O MULHOR ANIMAL DE ESTIMAÇÃO Vais ver Oh, é tão fofinha Ela em casa consegue Olá meninas, como estão os vossos animais? Bem, mais ou menos Vimos-vos do lado de cima A Didi viu-vos e contou-nos tudo Olá Didi E nós deixemos para vos ajudar Porque os nossos animais são muito ágeis Vão ver Ok, vão Aos três Um, dois Torre Fantasy Não, assim não Agora vamos ficar fortes e ágeis E para isso precisamos de treinar no duro Ter a disciplina e manter a ordem Ei, esperem! Ei, cuidado! Assim não! É uma pista de treino Parem com isso e vamos treinar Hum, como eu estava a dizer Temos de ser consistentes Vamos começar com os troncos goleiros Vai, Bru, avança Muito bem Muito bem Muito mal Vai, Kitty Tu consegues Campeão 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 Mostra-nos que és o melhor animal do mundo Segunda prova O grande quadro de tardos Estás pronta, Lenny? Vai Oh, desculpa É a nossa vez Vamos É a melhor Terceira prova As bolas gigantes Vai, Navy Tu consegues Vai, Kitty Mostra-lhes que és o melhor animal de estimação do mundo Força, Kitty Boa, Kitty E não podemos crescer O moinho doido Vamos lá Tu consegues Mais rápido Não Não Vamos Oh, que desilusão Vá, Kitty Vamos a isso Já viram Não Que o tempo vai Que o tempo continuo Não acham que abusámos? Acho que sim Desculpa, Kitty Estás bem? Ah Lamentamos muito Magic Sears Uau Que bonito E agora é a vossa vez 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 Nem penses que eu me esqueci de ti Toco a treinar